O que é isso? Esse vai ser o quadro, velho, porque ontem a gente passou... Então, mano, eu era novão. É mesmo? Novão mesmo. Porque até hoje você é novão. Até hoje você é novão. Até hoje eu sou novão, mas eu era novão de verdade, tá ligado, pai? E pique a mina era a mais velha, tá ligado? Estudava na mesma escola, pá. Nós marcavamos de dar uns beijinhos, pá. E nós foi para um lugar que era mais reservado, tá ligado? Você tinha quantos anos? Ela tinha quantos anos? Mano, eu tinha uns 13, 14, se pá, na época ela tinha uns 17 já, tá ligado? Repetente. Ela era. Desgramado, bicho. Aí nós colou lá no anexo, tá ligado? Ficava entre as quatro de um bebedouro lá, piquei uma salinha que tinha uma sinuca do lado, o bagulho é mal quieto, pai. Sem câmera, sem nada. O bagulho rolou cabuloso, filho. Na escola mesmo? Na escola mesmo, filho. Au! Com 13 anos. Aí os moleques de 13 anos aí que assistem nós, tá jogando jogos online. Aí fica, caralho, com 13 anos eu tô na merda. Não, família, todo mundo tem seu tempo. Todo mundo tem seu tempo, tá ligado? Todo mundo tem seu tempo, o Bob mesmo perdeu com 20 anos. Mentira. O meu foi precoce também. Eu fui precoce também, mas um dia eu vou contar. Deixa esse quadro hypar que eu conto a minha. Ele quer pegar o bagulho quando o caminhão estiver andando. É que, mano, a minha história é muito cabulosa. Aí, beleza. O Bob tá fazendo mó drama. Ontem os caras falaram, conta a sua, Bob. Eu vou contar depois do freestyle. Aí fez o freestyle e todo mundo esqueceu. Ufa! Sabe o engraçado? Que ele conta, pá, que levou a mina na escola. Mas a hora do bagulho ninguém conta, né? Ah, tá ligado, né? Ninguém conta os cinco segundos que foi, mano. Mas foi bom, foi bom. É louco, pai. Primeira vez aquela sensação, tá ligado? Fica molhadinho, quentinho. Aquela sensação de Barry Allen. Aquela sensação de seu flash. Tá ligado, filho. Ai, cara. Mas a mina já era treinada. A mina era experiente no bagulho. Ela foi passando as visões daquele jeitão. Ela foi ensinar, ela sabia que você era virgem? Tá ligado, sabia, mano. Já batalhava já, já? Mano, acho que já. Pode crer. Já, boto fé que tava no começo da carreira. Aí sim, molecote. Da hora, da hora. Na escola é da hora, você é louco. É que ele não quis entrar muito em detalhe. Não, Tiaguinho, mas contou cada fita ontem. Contou cada detalhe. É, porque eu que ajeitei, né? Não, mas o bagulho foi da hora. A mina já chegou mamando e esquece, velho. Aí, ó, é isso que a galera gosta de saber. Esquece, a mina já chegou mamando. Aí tá lá o corte na thumb. Já chegou mamando. Vai dar maldade do coelho. Mano, já tô vendo esse corte.